A gente está em Ubatuba A gente está aqui A gente está aqui A gente está aqui Fala, vlog Quanto tempo eu não gravo para cá, não é mesmo? Ixi, será que a minha lente está suza? Hahaha Oi, vlog A gente está aqui A gente está em Ubatuba Em família E a gente veio passar uns dias aqui Aí eu achei que seria legal gravar um vlog Os meninos estão jogando vôlei Os figurantes que eu contratei Os NPCs E está a família toda O Yuri também, o Luiz também E a gente está indo para a praia agora É o primeiro dia de viagem, a gente chegou ontem A gente acordou hoje mais tarde porque estava todo mundo cansado Mas é isso, está um dia bonito Bom, vou mostrar para vocês Como vai estar a praia A gente está indo de carro, a gente está em uma casa que a gente alugou no Airbnb Aí a gente vai Para a praia Depois volta, come Descansa, joga jogas E é isso, esses vão ser os nossos próximos dias por aqui Bora! Música 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 Tem um moleque. Calabria. Calabresa e catupí. Vlog. Estamos aqui na casa. São 9 horas da noite. Dá pra ver. Precisa de pizza doce, né? Isso é tudo, mas... Tudo bem, né? Estamos na casa. A gente já tomou banho. A gente foi no mercado comprar mais mantimentos para a família porque tem pouco leite, não é mesmo? Quantos leites tem? 3, 6... Gente, tem 12... 12 litros de leite, é isso, né? 12 litros de leite para 4 dias. Que dá quantos litros por dia? 3 litros por dia. 3 litros por dia. Boa! E o que a gente vai fazer hoje? Pedir pizza. E jogar algum jogo. Não sei qual jogo. Qual jogo vocês querem jogar hoje? Eu quero jogar um de tabuleiro que você trouxe. Ou qual o seu meme. Ou... Ou seja... O que está naquela mesa. Eu perguntei a luz. Eu achei aquele produzidão muito legal. Dixit. Produzidão. Porque... É muito legal. A gente pode jogar Dixit. Eu gosto de jogar Dixit. Só. Vamos jogar Dixit então e depois perfil ou perguntados. Dixit. E a minha irmã agora vai fazer cocada. Ela está vendo aí a receita na internet. Eu vou mostrar ela fazendo cocada. E a gente está pedindo pizza. Depois que comer a pizza, vamos comer a cocada da Neuza. E é isso. Deixa eu mostrar os integrantes da viagem. Liquinhas. E Yuri está aqui na viagem com a gente. Dani e Elson. Neuza, apresenta o Luiz para o meu vlog. Ele não pode se apresentar. Ele não pode. Meu primo. Exato. De segundo grau. Que estranho. É mentira, gente. Não é verdade. Poxa. Não, eu vou ser meu namorado. E a gente está fazendo uma cocada juntos. Para a família. E aqui temos as comidinhas que a gente trouxe para essa viagem. E eu estou doida para comer Cheetos Bola. Não vejo a hora. Desde o primeiro dia da viagem. O Cheetos Bola. O Cheetos Bola. O Cheetos Bola. Quero muito comer. Eu estou esperando o momento certo para comer. A pizza chegou. Nham, 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 nham. Todo mundo caro chocado. Caro chocado. Sem cebola e palmito. A gente está jogando Perguntados. A noite de jogo. A gente está jogando. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Bom dia, vlog. Ai, achei minha piranha. Estava procurando ela. Hoje meu look é do Chuaua. Chuauauauauauauauaua. Estou aqui na frente da piscina. Que é muito difícil ela ser usada, porque ela é gelada. Vamos pôr o pé. Nossa, eu vou te relaxar. Não dá, não tem como. Eu acho que não bate a sala na piscina em nenhum horário, né? Eu acho que não. Aqui, nesse cantinho aqui. Ah, nesse cantinho. Bom, a gente vai pra praia. Praia aí, depois comer. Esse vlog, estamos hoje em uma praia diferente. Não é aqui, era pertinho de casa. Essa daqui é a praia do Tenório, no Batuba. E a gente, como lindos exploradores, a gente veio explorar as pedras. O Yuri vai subir ali pra mostrar pra vocês. Vai! Tem isso? Vai lá, que eu vou ao caranguinha. Vai! Vai, que eu vou ao caranguinha. Vai, vai! Não, 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 não. Não tem que ir. Foi vlog. A Patrícia tá tomando banho. O Nukinhas tá fazendo o almoço. E eu tô comendo cocada e andando pra casa. Estamos aqui no molde. O Batuba, que quando a gente veio, não existia. Mas também, quando a gente veio, a gente comeu bem ali, ó. Nesse restaurante. E logo aqui também já é o centrinho. Assim, a gente vai dar uma andadinha. Estamos aqui com toda a family. Bem fofo. Paramos aqui no centrinho pra comer um sorvete, um açaí, no caso nenhum dos dois do seu casal. Ela não pode comer sorvete, eu não posso comer açaí. Enquanto isso... A gente fez o prometo. Hot dog, yes. Foi vlog. Chegamos em casa e agora? Tô com fome. Jantinha. O que vai ter a janta hoje? Hot dog ou pizza? Vota aí. Vocês já deram stream pro Joe e Jonas? Would you go to therapy? O Spotify tá Joey. Joey, enfim. Ele canta Joe? Little dramatic, ok. Voltei do centrinho com muita fome e vai ser noite do cachorro quente. Partiu prainha. Partiu prainha. Partiu prainha. Hoje a gente está indo na praia de Toninhas, que é do lado do condomínio de casa que a gente está. E eu vou mostrar pra vocês o caminho. Tipo assim, você sai do condomínio e já tem uma entradinha pra praia. Sai aqui do condomínio e já tem essa entradinha aqui pra ir pra praia. Ó, a gente desce já na praia. Estamos de volta em casa porque hoje tem a abertura das Olimpíadas. Mas, gente, eu vou pegar aqui o meu combustível. Ui. Um TNT de massa verdes. Que delícia. Olha, tá todo mundo aqui comendo pizza, 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 pizza. Eu já comi duas pizzas e eu acho que eu vou comer 18 pedaços. Eu vou comer 15 pedaços. E eu acho que eu vou comer 21 pedaços. Eu acho que eu vou comer 8 pedaços. 8? Uuuuh. Eu sou bem fraco. Eu vou comer 15. Eu acho que eu vou comer 10. Eu vou comer 3 pedaços. E vou comer 6 no máximo. Que fraco. Nossa, gente, peguei uma chocolate branco. É muito boa. Enquanto eu tô comendo a salgada porque é muito bom. Eu falei que ia comer de 8 pedaços e comi 11. Vai. Eu falei que ia comer 15 pedaços e comi 11. Eu falei que ia comer 21 pedaços e eu comi 11. Quanto você falou que ia comer? Eu falei que ia comer 6. E comeu? 7. Eee. Eu falei que ia comer 3 pedaços e comi 4. Eee. Dani, você? Eu falei que ia comer 8 e eu comi 9. Eee. Neuza, você? Eu falei que ia comer 10 e eu comi 11. Eee. Eu falei que ia comer 15. E comeu? 14 e meio. Ah. Oi, vlog. Hoje é o nosso último dia aqui em Ubatuba. Eee. A gente ainda vai conseguir pegar uma praia. E depois a gente vai embora. Eu tô aqui, ó. Já separando os meus chavos. Eee. Hoje tá um dia... Ahn. Deixa eu ver. Tá sol. Porém, não sinto que está tão quente que nem os outros dias. Mas tá sol. Oh, como você tá pedindo. Viemos na praia. E, gente, vocês não sabem. É que eu fiquei tão eufórica que eu não consegui nem gravar nada. Gente, o Jay Jonas comentou no meu vídeo. O Joey Jonas com os Jonas Brothers. Sim, a gente ficou essa viagem inteira gravando um videozinho. Que é com a música nova dele, né? E eu enchi o saco de todo mundo nessa viagem. Vamos gravar meu vídeo. Vamos gravar meu vídeo. Porque ele era gravado em dias separados. E aí... Postei hoje e ele viu, curtiu, comentou e repostou. É o melhor dia da minha vida. Eu vou tatuar esse dia e vou imprimir e moldurar o comentário dele. Porque, pelo amor de Deus, não acredito nessa vitória. Ai, tem nem mais o que dizer nesse vlog. O título do vídeo vai ser o Jay Jonas Minotou. E o Batuba. E mais uma viagem dessa do meu família que chegou ao fim. Oh, não. Quem tá chorando? Para. Para de chorar porque terão mais viagens. Olha o Dani como ele tá triste, cabisbaixo. Sem rumo na vida. Ele só não tá tão triste assim porque as aulas voltam logo. E ele tá muito feliz com a volta das aulas. Meu Deus. Gente, a viagem chegou ao fim. Hoje é um sábado. Estamos voltando agora para São Paulo. Já enchemos, carregamos todos os carros. E a gente pensou que os carros iam vir um pouco mais vazios. Mas eles estão voltando tão cheio quanto. Tá bem cheio. Mas tudo bem. E é isso. Agora a gente vai pegar a estrada de volta para São Paulo. E partiu. Quem gostou, deixa aí o seu like. E se inscreve no canal que daqui uns seis meses eu volto com outro gole. Tchau.